A Western Magazine está há 17 anos aqui na Rua Vilaça É isso aí, há 17 anos, tá com o barcão até pra rua agora Se você passar, vamos parar aqui, manda o laço no C Julinho, olha aqui, jaqueta de couro masculina e feminina a partir de 498 reais Hoje é tudo improvisado, olha aqui, cálcio de moletom, tem fio, vem pra dentro aqui Julinho, olha aqui, bota de couro a partir de 398 reais Quer chapéu? Não, não, aqui é caro, não amassa não A partir de 198 reais, vem pra cá Loja tá toda nova, o crente tá comprando aqui, crente, tá barato hoje, aproveita, fica à vontade Vem pra dentro aqui agora, ó, jaqueta da Pierre Cardin, 198 reais Ó, o crente gosta de zoeira, bota, enfim, ó, tem tudo aqui Calçadinha, são mais de 20 marcas, camisa de franela, colação de inverno, tá bonita pra arrebentar, Julinho Rua Vilaça, 177, telefone 3922 9419 O Western Magazine, vem pra cá A loja do cavalo A loja do cavalo A loja do cavalo